mais um vídeo do canal, agora um vídeo especial, os 10 mil kills quadrado 9 mano, falta 10 kills eu vou fazer a contagem regressiva espero que vocês gostem, curtem o vídeo, ta o pessoal do clã e mais dois colegas meus, beleza? vamos lá, que vai começar a matança, são 10, são apenas 10 ai vocês contam comigo, 10, 9, blá blá blá, é tipo o reveillon, a melhor conta que tivesse o reveillon ou natal mano, vamos lá, começar essa boimba ai né, espero que eu mate 10 né, vamos ver em 10 minutos se eu preciso matar 10 mano tá eu, Spike, o Lorde, o Strong contra a Hamara e Samuel, máximo 10 e headshot de gol, que é o de Goiás, mas é headshot de gol por causa de gol mesmo vamos lá, eita, tomei um pouco nervoso ai pessoal, que nossa 10 mil quadrado 9 é uma coisa muito difícil de fazer mano, é um saco, você tem que aguentar, tem que ter uma paciência para fazer mano, larga paciência mano, os cara te papando, mas fui lá, perseverei e agora falta 10 mano, vamos ver tá dando lag, não to conseguindo nem andar, fecha, se eu só mudar, se eu só mudar a qualidade aqui, a qualidade do jogo, rapidinho pessoal, porque, porque não tá dando, não tá dando, tem que ser na baixa vou dar uma travadinha, mas vai, tem que ser na baixa, infelizmente, porque tá dando muito lag vai vai, vai meu filho, vai mano ai não vai pronto 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 ok se pessoal me ajuda, me ajuda, me ajuda, me dá uma força um, dez 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 nove nove 9 9 já estão jogando granada, mano, não pode, eu fui ai que não ia jogar granada eita, meu deus do céu, uma 9 8 7 carrega, carrega, 7, opa 7, 7 7 7 7 7, mano 7, 7 minutos, preciso matar pelo menos 1 por minuto se os caras me ajudarem fica muito fácil 6 estou nervoso pessoal 6 eita de drag 9 é muito bizarro isso aqui 5 5 está sendo isso é, pelo menos com um nível qualificado menor 4 pronto falta 4 vamos ver quem eu vou fazer o falta 3 né 3 né mano 2 vamos ver quem vai ser o ultimo 2 2 2 é 2 é 2 é 2 depois deixa ai é 1 você não vai matar o 0 não? não sei se falta 0 aqui né vai dar vai dar vai dar vai dar só falta 2 só falta 2 2 2 2 esse vídeo vou fazer uma coisa melhorada assim pra postar bem bonito em vocês é se me deixarem né eu adoro é te matar se me deixarem chegar no 10 né aqui ta meio difícil difícil e não ninguém ta deixando é na raça hein mas vai deixar pra que uuuu ta pô faz o au au vai de calma a mamãe ela vai pro outro caminho quem ta fazendo o negocio aqui ta ai ah tá bom puxi a drag 9 é quase 10 sabe porque? porque ela é 9 não 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 sai rushando que eu acho que fica mais fácil ahhh mano 4 minutos preciso de fazer 2 kills mano oi ta pô É até que ta meio lag mano, é ruim que ta meio lag, eu não consigo ver direito Ai caramba mano, orra, droga mano, merda Um, mais um, quem vai ser a vitima, esse cara aqui, errei O ramaga, olha, ia ser o ramaga, vamos ver o que vai ser mano, não interessa se ficar negativo, não importa E já preta o F12, já pode dar Não vai contar um Ai caramba, o problema é a mira dessa biga, biga, olha Mano, só falta um, meu frag Oh, mas você não te matou É, seu cara ele matou Não, aqui ta dando uns lag, mesmo num baixo mano, é foda jogar assim mano Falta um Falta um Ai Ai não aparece Vamos só, deixa os carros coisar mano Enchei o spike ali, o spike rapidão Olha Ai caramba, falta um Ai caramba, falta um Tô que pariu mano, tô com esse cara nervoso Tô com esse cara nervoso Fica nervoso que não sai mano, não sai esse 1, não sai Se os caras deixassem Meu Deus do céu Dois minutos Imagina por causa de eu não conseguir Essa porcaria Vou tomando fóio Ai caramba Ah droga Porra tô ficando nervoso mano Saco mano Saco velho Aí ó mano Meu Deus do céu Calma calma O pior é que me papar Já pra ter conseguido Ficando me papando Não é pra me papar pessoal Seus noob Aí ó mano Parece uma Não sei o que paparate Tem que andar Tá, tá, tá Descente Faltou um minuto Eu não vou conseguir Essa porra mano Tomar no cu Deixa os caras coisar mano Saco né Porra mano Ganhei 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 Aaaaaaaaaaaaaaaah! É que se fosse no alvo! Nossa! Que... Que... Que amor! Saiu o som! Ih, peraí! Não, é um negócio que tá minimizado aí que você clica... Dessa o negócio aqui, 24 não! Não, 24 não! Alguém me mata, por favor! Nossa! Eita! Perfulante! Eu tiro a print! Printeia! Matou quem? Ah, matou o Max! O Max e o... e o Ramaga! Ah, 30! Ah, eu não falei o esquema do 10! Um! Eee! Réveillon! Não! Não pode ganhar nada! Vou me matar! Aaaaaaaah! Eu queria que tivesse me matado! Eee! Vingança! Ah, eu entusiasmo! Ó, eu ainda sou o corpo de sua boneca! Tenteiá! 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 Acabou! E ganhou tudo! Vai, Corinthians! Foi mal, foi mal! É... é a... É o fogo de artifício! Empolgação e fogos! Empolgazão! Empolgazão! Ah! Ganhei! Foi assim, pessoal, encerro esse vídeo! A gente perdeu, né? Mas o interessa é ter ganhado a futa da Galo 9, mano! Deixa eu só mostrar pra vocês rapidinho! Peraí, pessoal! Tô nervoso! Ah! Quantos minutos tem o vídeo? Doze minutos, tá bom! Vai, 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 vai! É, Bruno! Mostrar aqui pra vocês, pessoal! Aqui, ó! A coisa mais linda! A coisa mais linda! Linda, linda! Aqui, ó! Olha! 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 Ah! Uma fita de arma! Falou, pessoal! Vou ensinando o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! E curta o vídeo! Deem like! Compartilhem! E tudo esses bagaços do YouTube! Beleza? Falou aí! Falou! Falou aí a menina bomba! Falou! Tchau! Ganhei essa porra, cara! Ah! Tchau! 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 Obrigado.